Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu vou resolver mais uma questão que caiu na prova de matemática do Colégio Naval no concurso público para ingresso na Marinha Nacional. Venha comigo! Habilidades necessárias para a resolução do problema Reconhecer e fatorar trinômio quadrado perfeito e reconhecer as propriedades das potências. Vamos agora à resolução da questão de número 9 da prova do Colégio Naval do concurso para ingresso na Marinha Nacional. A questão diz o seguinte, sejam A, B e C números reais, tais que A² mais B² mais C² menos 4A mais 2B menos 2C mais 6 igual a zero. Sobre A, B e C são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, A elevado a B menor do que B elevado a A. A segunda afirmação diz que C elevado a B elevado a A é igual a 1. A terceira afirmação diz que B elevado a menos A é igual a menos C elevado a B. E a quarta e última afirmação diz que o A é maior que o B, que é maior que o C. Sendo assim, é correto afirmar que a quantidade de afirmativas verdadeiras é nenhuma, uma, duas, três ou quatro. Então, essa é a hora de você pausar o vídeo e resolver a questão. Voltando aí, eu vou até reescrever esse polinômio para poder a gente trabalhar nele. Então, A² mais B² mais C² menos 4A mais 2B menos 2C mais 6 igual a zero. Então, observando aqui esse polinômio, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode aplicar uma habilidade que a gente adquire lá no nono ano, que é a da fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, vamos pegar aqui A² menos 4A mais 4. Trinômio quadrado perfeito é um conjunto de três termos. Três termos. Um, dois, três. Por isso, trinômio. Por que quadrado perfeito? Porque se a gente extrair a raiz quadrada do primeiro e do último, tem que dar, obrigatoriamente, a metade do termo central. Ou seja, esse termo central precisa ser o dobro da raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do último, para que esses três termos sejam um trinômio quadrado perfeito. E quando é um trinômio quadrado perfeito, a sua fatoração ocorre da seguinte maneira. A gente extrai a raiz do primeiro termo, do termo que está ao quadrado, raiz quadrada de A². É somente A, porque a radiciação anula a potenciação, observa esse sinal do termo central e coloca, e extrai a raiz do último termo, que é 4. Então, A menos 2², se eu efetuar essa operação, eu volto com esse trinômio. Por isso que a gente diz trinômio quadrado perfeito. Porque se eu fizer A menos 2 vezes A menos 2, eu volto a A² menos 4A mais 4. Isso que é um trinômio quadrado perfeito. É um conjunto de três termos, onde o termo central é o dobro da raiz quadrada dos outros dois. 2, 4A, é o dobro da raiz quadrada de A², que é A, vezes a raiz quadrada de 4, que é 2. 2 vezes A, 2A. Dobrou, virou 4A. Por isso, a gente sabe que esses três termos formam um trinômio quadrado perfeito, que a gente fatora extraindo a raiz do primeiro e do último e elevando ao quadrado. Mais adiante também, nós podemos observar que B² mais 2B mais quanto? Quanto que eu devo completar esse trinômio para que ele seja um quadrado perfeito? Para que o termo central seja o dobro da raiz quadrada do primeiro e do último? A raiz quadrada de B² é B. E o dobro dela vai dar 2B. Então, aqui só pode ser 1, porque a raiz quadrada de 1 continua 1, o que faz com que esse termo central seja o dobro da raiz quadrada dos outros dois. Raiz quadrada de B², B. Raiz quadrada de 1, 1. E eu observo o sinal do termo central aqui. Nesse eu coloquei mais, nesse eu coloquei menos. Elevado ao quadrado. Isso é a fatoração desse trinômio quadrado perfeito. Agora, nós vamos pegar C² menos 2C. Mais quanto? Mais 1. Por quê? Porque raiz quadrada de C² é C. Para dobrar e ficar somente 2C, precisa que o último termo seja 1 para que a raiz quadrada seja 1. Porque se já dava 2C vezes 1, continua 2C. Que é o fator extraindo a raiz do primeiro e do último e elevando ao quadrado. Fatorei esse trinômio quadrado perfeito. Agora, preste atenção no seguinte. Nós só tínhamos o número 6. Aí, eu tirei 4 para completar esse trinômio. Olha, tirei 1 para completar esse trinômio. E tirei 1 que completou esse último trinômio. Então, deu exatamente o 6. Ótimo, não é? 4, 5, 6. Então, assim, eu peguei todos esses termos aqui e transformei em 3 quadrados perfeitos. Que são A menos 2², B mais 1² e C menos 1². Vou até reorganizá-los aqui. Agora que vem a parte essencial na resolução do problema. Se a soma desses 3 quadrados... Olha, porque eu transformei esse polinômio em 3 quadrados. Se a soma desses 3 é igual a zero... Vamos até fazer uma ilustração aqui. Se eu tenho 3 quadrados e a soma tem que dar zero, preste atenção no seguinte. Nenhum quadrado pode ter valor negativo. Porque ninguém mede a largura de uma casa quadrada ou de um cômodo quadrado e fala assim... Ah, essa aqui é a largura da menos 3 metros. Sempre é valor positivo. Ainda que fosse menos 3 vezes menos 3, daria mais 9. Então, a área desse quadrado vai ser sempre positiva. E aqui também é a mesma coisa. E aqui também é a mesma coisa. Então, observe. Como é possível, se não houver valor negativo em nenhum desses quadrados, o resultado ser zero? É possível quando todos os quadrados são zero. Zero mais zero, zero mais zero, zero. Porque se tiver... Vamos supor que tenha 1 aqui nesse lado. Que o lado desse quadrado valesse 1. Uma vez 1, 1. Aí na soma não teria como dar zero? Ou nesse, ou nesse, ou em qualquer um deles. Então, obrigatoriamente, cada quadrado desse vai valer zero. Então, partindo desse princípio, esse A precisa valer 2. Porque 2 menos 2 é que dá zero. Obrigatoriamente, B tem que valer menos 1. Porque é menos 1 mais 1 que vira zero. Obrigatoriamente, C tem que valer 1. Porque é 1 menos 1 que vira zero. Assim, eu descobri o valor de A, de B e de C. Agora, basta testá-los aqui. Nessas afirmações, para a gente ver quais são verdadeiras, quais são falsas. Observando a primeira afirmação, que diz que A elevado a B, ou seja, 2 elevado a menos 1, é menor que B elevado a A. É menor que menos 1 elevado ao quadrado. 2 elevado a menos 1 tem uma propriedade da potenciação que diz em potência de expoente negativo, inverte-se a base. Se eu inverte-se aqui, está 2 sobre 1, ficaria 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2, 1 meio, é menor do que. Menos 1 elevado ao quadrado também tem uma propriedade das potências que diz que toda potência com expoente par tem resultado positivo. Então, esse menos 1 fica mais 1, porque ele fica positivo uma vez que o expoente é par. E aí, a afirmação que diz que 1 meio é menor que 1, ela está correta? Claro! Então, ela é uma afirmação verdadeira. Agora, vamos para a segunda afirmação, que diz que C elevado a B elevado a A é igual a 1. Quem é C? 1 elevado a B, que é menos 1, elevado a A, que é 2, vai dar igual a 1. Essa é a afirmação. Agora, vamos ver. Quando o expoente é negativo, inverte-se a base. Se eu inverter o que era 1 sobre 1, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 1 da mesma forma. Elevando 1 sobre 1 ao quadrado, fica 1 mesmo, porque 1 vezes 1 continua 1. Ou seja, essa afirmação também é 100% verdadeira. Agora, vamos à terceira afirmação, que diz que B elevado a menos A é igual a menos C elevado a B. B elevado a A menos A, igual a 2, então fica menos 2, precisa ser igual a C, que é 1, como lá tem menos C, menos 1, elevado a B, que é menos 1. Quando o expoente é negativo, inverte-se a base. Aí fica 1 sobre 1 da mesma forma, porque quando não tem denominador, o denominador é 1. Pelo fato do expoente ser par, o resultado aqui fica positivo. Diz que 1 é igual ao quê? Menos 1 faz com que a gente inverta essa base. Mas essa base é 1 sobre 1, então vai continuar 1 sobre 1. Porém, o fato do expoente ser ímpar faz com que o resultado fique negativo. Em potência de expoente ímpar, o resultado negativo da base continua negativo. Então, 1 é igual a menos 1? Não é. Então, essa alternativa é totalmente falsa. Agora, vamos à análise da afirmação de número 4, a última aqui que diz que A é maior que B, que é maior que C. O A é 2. De fato, ele é maior que o B, que é menos 1, porque todo número positivo é maior que um número negativo, ainda mais porque aqui é 2, né? E fala que esse menos 1 é maior que 1. Ora, nesse caso, já não tem como concordar, porque menos 1 ser maior que 1, nenhum número negativo é maior que um número positivo. Então, essa afirmação é falsa. Então, quantas são as afirmativas verdadeiras? São duas. Alternativa correta, letra C. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho